Na cidade de Nanuque, no Vale do Mucuri, a PM faz buscas para prender o outro comparsa que participou de um duplo homicídio no bairro Laticínios. Mãe e filha foram assassinadas dentro de casa. Quem vai contar pra gente outros detalhes é o capitão da PM, Gedaías Teixeira. A polícia militar continuou com as diligências, buscas de informações, até conseguimos informações do envolvimento de dois suspeitos. Inclusive, durante as diligências, um dos suspeitos foi localizado e preso pela polícia militar e agora as buscas continuam em torno do segundo suspeito. Se a comunidade tiver alguma informação que possa nos auxiliar, o telefone 190 e o disco de denúncia 181 estarão à disposição da comunidade e a gente pede essa parceria da comunidade, passe informações, ajude a sua polícia militar para que a gente possa dar uma resposta satisfatória nesse tipo de crime.